Música Jéssica tinha esperança de que seria feliz ao lado de Salmão, mas muita coisa mudou desde que ele foi escalado para ir a Jericó, espionar tudo por lá e levar informações preciosas para que os hebreus pudessem ter sucesso ao invadirem a cidade, conforme vimos recentemente em A Terra Prometida. Só que o nobre guerreiro ficou conhecendo Rabi e, mesmo não tendo admitido, acabou se interessando por ela. Ela, que era prostituta em Jericó, ajudou os dois hebreus que foram até lá como espiões e, com isso, ganhou a confiança de Josué que permitiu a ela e sua família, morarem no meio dos hebreus. A Terra Prometida Salmão termina namoro com Jéssica. Saiba o motivo. Jéssica percebeu algo entre Rabi e Salmão e, assim que Jericó foi destruída e ela foi com sua família para o acampamento, já começou a ter ciúmes. E nos próximos capítulos veremos a relação da jovem com Salmão, chegar ao fim. Mas, por incrível que pareça, Rabi não será culpada. O que aconteceu é que Jéssica encontrou Lila, a irmã de Salmão, na tenda da família de Rabi e colocou a menina de castigo. Quando Salmão tomar conhecimento do fato, ficará furioso e dirá à irmã para dar licença que ela precisa ter uma conversa muito séria com Jéssica. É nesse momento que Salmão vai colocar um ponto final no namoro, deixando Jéssica extremamente magoada. Jéssica vai procurar Mara para desabafar e contar a ela tudo o que aconteceu. O que a moça não sabe é que Mara e Akan estão namorando escondidos. E, assim, Rabi fica com o caminho livre para se aproximar de uma vez por todas de Salmão e tudo indica que até o fim de A Terra Prometida, eles ficarão juntos. Mara e Akan formam um casal em A Terra Prometida e um novo casal surge na trama bíblica da Record. Pois Akan e Mara vão começar um relacionamento, só que escondidos de todo o povo hebreu. Eles têm muito em comum. Por exemplo, são totalmente contra a presença de Rabi e sua família no acampamento dos hebreus. Akan vai tentar conseguir fazer com que seu filho, Jibar, se case com Aksa. Mas Kaleb não vai permitir. O traidor dos hebreus estava tentando era fazer um bom negócio, usando seu próprio filho. Mas vai se dar muito mal e ficar furioso por Kaleb não permitir o casamento de Aksa com seu filho. Quer saber mais? Não perca as próximas notícias inscrevendo-se em nosso canal. Curta nosso vídeo para nos ajudar a crescer. Fonte. HTTP 2. Barra barra BR. Blasting News. Com barra TV Famosos. Bem-vindo ao canal Resumo e Novela. Quer ficar por dentro dos próximos capítulos da sua novela? Após inscrever-se aqui. Clique nessa engrenagem. Marque esse quadrado. E clique em salvar. Ajude a crescer nosso canal dando um like e clicando na joinha. Acesse nosso site clicando aqui no link da descrição. Aqui você verá melhor todas as postagens do canal. Se quiser baixe nosso aplicativo para Android. Siga nosso site clicando aqui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri